Gael Novas, o love dos paredões Gael Novas, o love dos paredões Aquele abraço do meu grupo estourado só, amigos Tamo junto, estoura Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter me declarado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Como é que é? Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro mais do que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Gostar de mim Quem sabe vai cantar Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro mais do que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não quero, eu não posso passar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe, quem sabe Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será Se é Gael Novaes, o love dos paredões Pra apaixonar seu coração História E aí Você vai ficar ou vai sair Fica tranquila, eu vou deixar você terminar Gael Novaes Mas antes disso, eu preciso te lembrar Você tá contando só com a parte boa do fim Você esqueceu que lá no seu olê pode ser E bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta Me escuta primeiro Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no ano desse coração pode voar E aí E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no ano desse coração pode voar E aí E aí Quer terminar mesmo assim Você tá contando só com a parte boa do fim Você esqueceu que lá no seu olê pode ser E bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera se beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Você vai fazer amor de lá e eu de cá E no ano desse coração pode voar E aí E aí Quer terminar mesmo assim E aí E aí E aí Termina mesmo assim A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina E aí 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 Se não Se não E aí E aí E aí E aí E aí A hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito E vai que... Isso aqui é Gael, não é mais O love dos paredões Contados para shows 73-981-07-9254 E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende o nosso fogo Nada mais combina E vai que... Numa hora dessas E eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa E vai que... Numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito E vai que... Numa hora dessas E eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa E vai que... Numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito E vai que... Gael Novaes O love dos paredões Gael Novaes Paredão abusada Paredinha debochada Paredão dois irmãos Estou na Gael Novaes aí, meus filhos Gael Novaes O love dos paredões Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça e assustar Eu sou teu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar Do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia E o café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Bengala e crochê Até o final Eu e você Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça e assustar Eu sou teu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar Do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia E o café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Bengala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar Do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia E o café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Bengala e crochê Até o final Eu e você Essa é o love dos paredões Pra apaixonar seu coração Gael Novaes O love dos paredões Pra apaixonar seu coração Gael Novaes O love dos paredões Vem comigo Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imagino que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas o meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é o sol É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia Todo dia, todo momento Todo dia, todo momento Tão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história A minha história Portura é te ver e não poder Te falar uma ansiedade Porque te odeio Porque te odeio Mas também sinto saudades Você não foi mulher Foi menina Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correr Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Na hora do abismo eu pulei Você correr Diz pra mim onde eu errei Diz pra mim onde eu errei Na hora do abismo eu pulei Na hora do abismo eu pulei Quando a mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí E eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu bem do lado viu Meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram a enganar Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado E eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu Por que no banco eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse e desce seu amor te espera lá em baixo Gael Novaes Varedinhas dois irmãos Varedão abusada Minha galera de Santa Luzia Minha galera de Porto Seguro Minha galera de Cabralha Estoura Gael Novaes aí meu povo Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram a enganar Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado E eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho quase todo dia E ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu Eu não acreditei quando te vi com ele Não levei a sério quando tinha dito Acabou pra sempre Toda vez que a gente Toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo Acaba logo com essa palhaçada Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada É quem cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Eu tô te esperando Márcio Santana, Evoluxo Produções Tamo junto meu amigo Toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada É quem cê tá beijando É quem cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada É quem cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Eu tô te esperando Contato para shows 73-9807-9254 Estourou meu filho, estourou Você é Gael Novaes O love dos paredões Pra apaixonar o seu coração Gael Novaes O love dos paredões Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada Mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou teu ex E se depois de mim Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Porque eu não sou teu ex Se depois de mim Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era Que pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou teu ex E se depois de mim Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era Que pra passado não tem fila de espera E pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo Que eu não sou teu ex Se depois de mim Passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender Que você fez merda E agora que entendeu Já era Que pra passado não tem fila de espera Enrique divulgações E o chão cedeis O que dá mídia História O globo dos paredões Do filho O novinha malvada Quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos De luz apagada Sabem que eu sofri E não dispenso não Pode me derrubar Sem coragem Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar Em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa derrona Se apaixona Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar Em cima da minha cama Então Ela vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar De ladinho De frente e de costa Ela vai jogar Vai jogar Vai jogar Ela vai jogar Joga CDB recordes Depois que eu te pegar Em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa derrona Se apaixona Depois que eu te pegar Em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa derrona Se apaixona E ela vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar Joga, 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 joga Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar De ladinho De frente e de costa Contato para show 103-98107-9254 Acima da minha cama